Oi gente, já cheguei em São Paulo e já arrumamos a casa inteira né, porque sempre que a gente vem para São Paulo na casa do meu irmão, tem que arrumar na casa dele, mas enfim, vai estar bonitinho e minha mãe vai terminar de se arrumar, vou também terminar de se arrumar e a gente vai sair e é isso, tudo que eu vou gravar no snap eu vou colocar aqui tá, porque tem gente que não me segue lá, aí enfim, mas se você não me segue no snap, o snap eu vou deixar aqui na descrição, tá, e no próximo vídeo também, vamos lá. A gente tá aqui no Palpatempo de São Paulo, para tirar a identidade. E a Vitória fica tirando as caspa dos meus cabelos. É, as caspa dos meus cabelos. É caspa. Aí a gente tá aqui, olha só na pessoa, no bagulho público. Mas é fazer o que né, eu tô com preguiça. Tô com mau sono cara, eu dormi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 horas só. Nem 5 horas não foi, porque eu acho que eu vou dormir era umas 6 poucos. Né Vitória? Não, acho que ele é meio sem dentro. É. Isso tem. Cadê o papel? Na internet aqui. A gente vai fazer alguma coisa interessante, né? Principalmente, eu só vou mostrar agora, quando eu chegar lá em casa, que aí eu vou dar um tubumexinha. Tô com preguiça. 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 É isso. A gente veio no mercado, eu não posso mostrar mesmo, a gente veio brincar comigo já. E é isso. Tchau. Vou mostrar o carrinho pra vocês rapidinho. Tá aqui todas as coisas que a gente vai precisar, pra 2, 3 dias no máximo. Aqui em São Paulo, depois a gente vai pra Praia Grande. Depois vai voltar pra São Paulo de novo. Mas é isso. Que criança isso? Vai, Vitória, segura. Eu vou te levar, vai. Quer que eu segura? Vai, segura ali. Só a tua mão, só a minha, só a boca aí. Eu gosto. Eu gosto da tudo. Arul, desce. Eu esqueci de dar tchau, porque eu cheguei aqui no prédio e desci lá embaixo e eu não levei o salão lá embaixo, por causa que não tinha pra quem cuidar. E aí eu deixei aqui em cima, então a gente jogou vôlei lá e ficou conversando um pouco. Matando a saudade, né? E agora eu acabei de acordar, não sei que horas, deixa eu ver. São 9 e 50 e 9, 10 horas. Eu vou me trocar pra ir na feira comer pastel e tomar água de cana, que é muito bom. Eu lembro que eu fui pra São Paulo e faço isso. E olha como que tá. Então é isso. Vamos que vamos. E hoje tem piscina. Piscina, ó. Tudo bom? A bagunça vai descer ali daqui. Oi gente, eu tô assim porque eu tava na piscina e eu vou subir pra pegar o celular e comer. Vamos pra piscina, né? Tomar um solzinho agora pra ver se abaixa um pouco de comida e depois eu vou dar um outro tipo na piscina e eu mostro pra vocês. O cabelo tá tudo fora, olha isso. A merda, meu cabelo ficou só assim agora. Tudo bom? Vamos lá com nós. Ô preta, você não tá aparecendo. Eu não sou preta. Mas não tá aparecendo agora. Se aparecer, eu falo oi. Olá, pessoal. Não é repita. Gente, tô na piscina. Salve, galera. Salve, galera. Tudo numa boa? Então, beleza. Tá começando mais um vídeo no canal. Roda a vieta. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vitória, se eu passei em você, você me fala. E aí? Oi, galera. A criança. Meu Deus do céu. Que criança. Agora eu vou guardar os seis. Que eu vou dar um tibu na piscina. Tá bom? Beijo, abraço. E aí, gente. Então, eu tô botando aqui pra falar pra vocês que eu já saí da piscina. E sim, eu estou com o Mark. E ainda vou ficar mais do que eu já tô. Muito, muito mais. E agora eu estou escutando música. Nossa, eu tô baixando. Uma maconha. Eu tô gravando no escuro, sentindo. Tentando pegar o flash, mas não dá. É que eu vou terminar o vlog. Hoje por aqui, esse daqui. E amanhã tem mais. Quer dizer, próximo vlog. Tem mais. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Espero que tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. E se inscreve nas minhas redes sociais. Que lá. Tô postando bastante. Coisa. E é isso. Beijo. Tudo mais. Aí, gente. Caramba. Eu queria falar pra vocês que eu tô toda queimada. Olha isso. Mas dá pra ver. Minhas pernas estão queimadas. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.